Opa! Bom gente, tô aqui hoje fazendo mais uma vez da série de Minecraft Hardcore E bom, mano, o objetivo do vídeo de hoje vai ser a gente ir lá na mansão dos Pillagers Tentar derrotar e conseguir pegar lá pra gente Vai ser difícil, porque é muito complicado aquela desgraça, mano Principalmente por causa daqueles bichos, mano, aqueles Vex, tá ligado? Aqueles bichinhos pequenininhos que ficam voando Foram eles que acabaram com a minha última série de Hardcore, né? Então, assim, traumas, né? Mas bom, mano, eu tô aqui me preparando Fiz algumas poções aqui de Instant Health, tá ligado? A gente jogar assim e tal, e curar Eu não sei quando que isso vai ser eficaz, né? Quanto que recupera, mas vamos ter que ver Bem aqui, mano, isso aqui em off Eu peguei e fui, mano, dar mais uma explorada no The End, velho Na descrição, pra vocês verem que eu não tô mentindo, mano Eu vou deixar as prints, cada um desses baús aqui que eu abri Isso aqui é tudo que eu consegui em off Então, foi bastante coisa, eu consegui duas Elytras, mano Coisa que eu não consegui no vídeo, né? Tipo, 15 minutos andando Eu consegui em off Ah, tem mais Shulkershell aqui, nem lembrava Mas bom, foi basicamente isso Eu fiz algumas Shulkersboxes aqui Pra eu conseguir trazer alguns itens também Tem essa bota aqui com Feetor Fallen 4 Dá pra me juntar com a minha Mas isso vamos deixar pra depois O primeiro objetivo da gente ir lá É pegar a Elytra Eu criei um mundo com essa mesma seed aqui No modo criativo E eu dei aquele comando Barra Locate Barra Locate Mansion Não vai funcionar, obviamente Porque eu tô no Hardcore, né? Não tem como colocar o comando Mas, ela tá, mano Muito Tá extremamente longe, velho Ela tá na coordenada Menos 19.900 Menos 4.500 Muito longe É sério E o que que eu fiz, velho? Eu comprei aqui o mapa Que não vai adiantar muito Porque eu já peguei a coordenada Porque é sério, mano Isso ia ser muito trabalhoso Muito trabalhoso mesmo Pegar na moral o bagulho, tá ligado? Ia ter que ficar olhando pelo mapa e tal Ia ser muito ruim Eu não considero roubar Porque uma hora ou outra Ia acabar achando, tá ligado? Mas, bom, enfim Eu vou ter que matar algumas vacas aqui Porque eu preciso encantar Esse livro com Unbreaking 3 Eu já deixei separado aqui, ó Pra mim colocar na Elytra E como é que eu vou chegar lá no The End? Vocês podem estar se perguntando Pra quem não sabe Se a gente andar no Nether O espaço lá Comparado com o mundo normal aqui É muito menor Então, tipo, se a gente pegar A coordenada da mansão E dividir por 8 É o que a gente tem que andar lá no Nether, né? E construir o portal Ou seja, a gente vai, tipo Cortar mais da metade do caminho, tá ligado? Vamos lá, então Vou matar algumas vacas aqui Pra eu conseguir os 30 níveis de XP É, não Com certeza não vai dar o XP suficiente E eu tô com esse livro de Mending aqui Acho que eu não cheguei a falar ainda sobre ele Mas eu criei um lectern E fui naquela vila Que tem pra aquela direção lá no deserto Fiquei colocando e quebrando, né? Do lado de um villager Até eu conseguir Mending E, velho Foi muito caro, mano Sinceramente Villager roubado, velho Foi Acho que 48 esmeraldas Em um livro Por um livro Em um livro normal, né? Pelo livro de Mending Enquanto vai crescendo aí O resto das vacas Eu vou matar as galinhas aqui Quando ver Eu não preciso matar todas As vacas, né? Galinha eu não me importo muito Vaca é mais Vaca é mais top Vamos então colocar na Elytra Eu acho que Será que é a cara? Acho que não, né? Ah, beleza Vamos então aqui A Elytra Foda Agora eu vou ter que fazer uns fireworks, mano E menos 550 É mais ou menos essa coordenada Então vamos pra lá Deixa eu só ver uma coisa Deixa eu já colocar a Elytra Ai, caralho Que foda, velho Vamos lá Tô no dia 45 Aqui dentro do Mine, velho Ô, louco Eita, pô Quase bati na ponte, velho Nossa, eu vou ter que ir por cima Pera Já comecei desperdiçando aqui uns Eu peguei no criativo, mano E andei por aqui Pra ver mais ou menos Onde é que eu tinha aqui Eu acho que é mais ou menos por aqui Vamos descer Tem que tomar cuidado, velho Meu Deus Nossa, tem um bagulho aqui Nem tinha visto Tá, agora eu tenho que ir reto Pra aquela direção Mais ou menos, né? Não tá exatamente exato Mas é mais ou menos isso aí Que eu tenho que fazer Tá, tô numa situação perigosa Eita, eu consegui ativamente Ativamente passar em todos os bagulhos Eu vou fazer o portal aqui Eu não quero fazer, tipo, tão longe também Tão longe das coordenadas Eu não sei exatamente Onde é que a gente vai spawnar aqui Eita porra Ah, subspace bubble Só que isso eu acho que é A gente fazer, né? Tipo, dois portais Assim, ir pra um lugar longe Eu só vou ter que diminuir Um pouquinho do Y E aí a gente consegue Consegue chegar lá suave Vamos dar uma olhada Pelo mapa agora Acho que reto aqui Reto aqui Isso Aí, ó Provavelmente é nesse bioma aqui já Ali Deixa eu dar uma parada longe aqui Vamos ver Deixa o escudo aqui Vamos deixar umas tochas Pra gente iluminando o lugar Colocar o peitoral E eu vou ter que cuidar, mano Porque tá meio quebrando já As outras partes Eu não vou me importar muito Se quebrar Eu vou depois ter um set Tudo certo Um set novo, né? Tudo certinho Com unbreaking Com manding e tal Essas coisas Quanto mais espaço Pra poção eu tiver Melhor Essas poções eu vou usar Tipo Opa, ali é a entrada É ali, beleza Essas poções eu vou usar Extremamente em último caso Tá ligado? Estritamente Em último caso Vamos então começar A iluminar tudo Nossa, já tem aqui Aranha coisada, véi Cê é louco Começar aí Por esse lado aqui O bom é que a minha tocha Ela vai iluminando o caminho Porque eu tô usando Optifine, né? E tem uma opção Que dá pra ativar Pra ela ir iluminando o caminho Eu sei que aqui tem Uns baús escondidos E tal Mas Até agora nada Vou tentar iluminar Bastante o lugar Pra tentar tomar ele pra mim Gastar bastante tocha aqui Mas é por um bom É por uma boa causa, vai? Os Vex Com os caras que Que invocam eles Eles ficam no último andar Eu acho Eita, um túmulo Que muito louco Será que tem um secret Lá atrás? Não Achei que tinha Isso daqui Tem um caminho aqui atrás Isso Eu lembrava Eu lembrava não, né? Porque recentemente Eu no meu mundo survival Eu vim aqui nessa mansão Hello, motherfucker What the fuck Que porra é essa, brother? Pode explodir vocês, hein? Porra, explode, véi Nossa, matou todos, velho Caralho Tinha quatro creepers Esse escudo aqui, mano Vai Acho que vai dar uma ajuda Contra aqueles bichos Nossa, mano Mas sério Me dá até um trauma De enfrentar eles de novo Porque Se vocês tiram Acho que minha segunda série Ou primeira série de hardcore Não lembro Acho que essa aqui Que é a segunda, né? Mas enfim Eu morri, né? Pros vex Foi exatamente um vex Que me matou, né? Primeiro Ai, tem que cuidar Dá dano esse bicho Se eu não me engano Ele consegue atravessar Boa parte da proteção Da minha armadura Ou 100% Eu não sei Cuidado Isso aqui dá dano, velho Uh, esmeraldinha Quero Eita, como se fosse Uh, que massa, mano Isso aqui não tinha no meu mundo Tem que cuidar, mano Pra ele não cair numa trap Peguei sem querer Sei lá, mas esses caras São sacaninha Quebrar esses carpete Quebrar essas coisas Vai que tem a coisa secreta Aqui tem um creeper Eu não vou Eu não vou libertar ele Ele vai ficar ali Nossa, uma de baú Cara, eu tenho que fazer Isso não é baú Com armadilhas Quando vê, velho Se duvidar Esse trollzinho Não deve ter nada Em nenhum dos baús Até agora Tá bem tranquilo Mas dificulta mesmo No último andar, né Que é onde começa A vir os bichos brabos Se eu tivesse pilhagem Nessa minha espada Daria pra spawnar Muito mais Spawnar não, né Conseguir muito mais Esmeralda dos bichos Eu vou querer depois Tomar essa mansão Aqui pra mim Vou querer fazer Algumas coisas com ela Não sei ainda direito Mas Vamos ver, né Se vocês quiserem Dar alguma ideia Oi, tudo bom? Eita, porra Muito rápido, tio Muito rápido Matar o Creepy lá Vou matar o Creepy Uh, esse aqui tá encantado Já tem Vex aqui The fuck Seu desgraçadinho Vem cá Muito chato, velho Sério Ele dá um daninho brabo também Mas não é Não é qualquer coisa, não Nossa Tá aqui Nossa, velho Calma Eu tenho que matar ele Calma Acho que dá de boa Acho que dá de boa Corre agora Nossa, que medo da minha vida, velho Mas tá tranquilo Eles não tão me dando tanto dano É que eu também não tava preparado, né, velho Na última série, mano Quando eu enfrentei eles Uh, totem Vou usar o totem Se foda, mano Primeiro totemzão aqui Agora já tô mais tranquilo Eu tô tentando defender, velho Mas eu não tô mais com a espada, velho Com a espada não Com o escudo Droga Tá Eu tenho que subir no segundo andar Que eu acho que tem baú Oxi Não é pra ter uma escada aqui, não Creeper não tem Tem Creeper, velho Fuck Ui, caralho Tá louco, mano Ele atirou o Creeper pra cima de mim Filho da mãe Opa Mais um totem aqui Tem que acertar a mira Beleza Tem mais um Oi Tudo bom com você, filho da mãe Uh, minha mira foi nice agora Então vamos lá pro último andar agora O último andar eu acho que é o mais complicado Mas, mano, no meu mundo survival Quando eu vim aqui No segundo andar não aparecia os Os caras que spawnam os Vex Era só a partir do terceiro Eita, dá dano, velho Se não cuida Eita, pô Eu não sei se esses bichos, mano Spawnam aqui de novo, velho Eu acho que não Acabamos Foi tudo, então, se pá Mas, bom, gente Aparentemente O objetivo completo aqui Eu acho que eu explorei tudo Será que tem um baú aqui em cima? Acho que não Mas, bom Eu acho que eu explorei tudo Olha, que massa Eu não sabia daquilo Acho que não é em todas as mansões que tem Mas, enfim Eu acredito que eu tenha explorado tudo Ali eu acho que não tem nada Não vou nem olhar Mas, bom, gente Nos próximos vídeos Eu vou tentar pensar alguma coisa Para fazer com essa mansão E nesse episódio Eu não vou voltar lá Para a minha casa Eu vou voltar em off Provavelmente Porque, ah, muita mão, né Mostrar aqui Não tem nem porquê também O objetivo completado Infelizmente Eu consegui só dois tótens E eu estava bem preparadinho, né Minha armadura está quase acabando Mas eu estava bem forte Estava e estou, né Bem forte Mas, bom, gente É isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Não esqueçam do seu like Se inscrevam no canal E é isso Até para os vídeos Falou e fui E... E... Tchau.